Olá a todos, sejam bem-vindos no canal Orquidófilo São Paulo, quem não é inscrito se inscreva ainda para receber notificações de novos vídeos. Hoje eu vou estar mostrando para vocês a cocleantes amazônica, uma planta que é meio difícil ver no cultivo, não é muito comum, então estou fazendo esse pequeno vídeo para ensinar para vocês como que eu estou cultivando a minha planta, é uma planta que vegeta no Equador, Colômbia, Peru e também no Brasil, ela vegeta também no nosso Brasil na natureza, então é uma planta espécie, vegetal bem delicado, você sente uma leve maciez nele, é uma planta pessoal que eu estou cultivando com casca de pinos, carvão e um pouco de musgo bem próximo das saízes para estar segurando um pouco a umidade, como está o enraizamento dela, é uma planta pessoal de bem fácil cultivo, não exige muitos cuidados assim, cuidado específico, não, colocou ela, cultivo ela pendurada no meu orquidário, um pouco mais perto do sombrite, aqui na parte de cima, que é ao fundo que você está vendo onde eu estou cultivando, está com sombrite de 80%, ela fica mais no alto, pegando um pouco mais de claridade do que as que está na bancada embaixo, o cuidado dela é dessa forma, faço uma adubação foliar semanalmente pessoal, nela, a rega eu faço diariamente sem estar enxercando, pode ver que ela está, o substrato está úmido ainda, eu reguei ontem à tarde, quase para escurecer, então agora em torno de 10 horas mais ou menos, o substrato dela ainda está, está úmido ainda, né, então fica aí para vocês a dica dessa maravilhosa cocleantes Amazônia, tá bom, então você está adquirir e já sabe como cultivar, o cuidado é muito fácil pessoal, muito fácil, eu faço, eu faço mesmo, a planta aqui é uma maravilha para cultivar, porém é um pouquinho difícil achar, né, para comprar, que nem o mesmo eu não tenho a venda, só tenho essa planta que é da minha coleção mesmo, que eu adquiri há algum tempo, né, então fica aí para vocês a dica sobre cocleantes Amazônica, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, não deixe de deixar o seu like para nós vermos se vocês estão gostando ou não dos nossos vídeos, se inscrevam, ative o sininho de notificações para receber novos vídeos e até o próximo vídeo para vocês